Boa noite, galerinha! Tudo bom? Eu estou aqui de volta para dar mais uma dica para vocês. Estou feliz com todas as mensagens que eu tenho recebido. Estou recebendo muito pedido de ajuda. Lisandra, me ajuda porque se for um processo muito lento, eu preciso perder muito peso, eu estou muito fortinha e assim, alguns homens também me pedindo ajuda. Eu acabei de subir da academia e eu tenho o hábito de, é muito importante para lembrar, você tem que comer antes de treinar, antes de malhar, nem se for uma banana, uma tapioca, não treine sem comer. Após o treino, eu costumo sempre tomar um suco para continuar com o meu metabolismo acelerado, para continuar queimando e detonando tudo, ok? Então eu vou dar uma dica de um outro suco que ele é muito gostoso, muito funcional, acelera, detona e acaba com todas aquelas gordurinhas, principalmente a gordurinha da região do abdômen. Ela suga toda a gordura da barriga. Vamos lá? Vamos lá na minha cozinha comigo? Me acompanha. O que nós vamos usar hoje para esse suco? Pessoal, já ouviram falar de todas as propriedades da maçã? O quanto a maçã é poderosa para emagrecer? A maçã é boa para as vistas? A maçã é boa para quem tem diabetes? A maçã é boa para a pressão arterial? Gente, são tantos os benefícios que assim, eu comecei a estudar outro dia sobre o vinagre de maçã e eu fiquei chocada. Então é muito poderoso e vai nos ajudar muito a perder muita gordura. Nós vamos usar o quê? Vinagre, o suco de um limão, certo? 150 ml de água geladinha, né? Eu gosto de um suco bem geladinho. A canela em pó, que é muito poderosa também. Falando sobre as propriedades da canela em pó, acelera o metabolismo. Ajuda a queimar gordura aqui, só por Deus. É muito bom. Aí nós vamos adoçar com o quê? Com mel. Gente, eu prefiro mel, por quê? Porque é natural, tá? Quem tem o hábito de usar adoçante, tudo, já falei isso outro dia, mas assim, eu não gosto muito do adoçante, açúcar, de jeito nenhum. Então eu prefiro o mel. Então nós vamos adoçar com o mel, certo? Vamos começar? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu copo, né? O copo do meu liquidificador e vou pôr. O quê que eu vou pôr? O suco de um limão, certo? A água, 150 ml de água, tá? Deixei colocando aqui pra baixo pra não nos atrapalhar. A canela em pó. A canela em pó você vai usar, não essa colherzinha, essa colherzinha aqui é de chá, você vai usar de café, tá? Então você vai pôr duas colherzinhas de canela em pó de café, certo? Usa as duas colherzinhas, ok? O que mais? Vamos pôr gelo, que eu gosto dele bem geladinho, certo? O que que está faltando? Poderoso vinagre de maçã. Ó, você vai usar, pôr duas colherzinhas de chá, tá gente? Olha aqui, ó. Ó, opa. Uma, duas. O cheiro dele é tão bom. Hum, muito bom. E agora, o mel. Eu gosto, tem gente que não gosta de pôr o mel antes pra bater junto no liquidificador. Eu gosto porque eu acho que fica mais saboroso, não sei. Eu tenho na minha cabeça que ele penetra mais com os outros ingredientes. Eu acho que tem um sabor, fica mais gostoso, ok? Então eu pus uma colherzinha de mel. Vamos lá? Vamos bater pra ver como que fica? Hum, mas vai ficar bom. Vai ficar muito bom. Vamos bater? Você vem aqui no seu liquidificador, coloca aqui, olha, e bate. Bate bastante pra ficar bem bonito. Vai dar aquela montagem também. Olha que bonito. Pronto. Vamos lá? Agora eu vou pôr no copo pra gente poder saborear. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Pra ficar mais bonitinho. E olha que bonito. Olha o nosso suco. Vamos experimentar? Olha. Pessoal, é muito gostoso. A canela gritou. O limão também. Bem geladinho. O mel adoçado bem sutilmente. Muito gostoso. E o vinagre, você nem sente. O vinagre é um pouco ácido. E você fica pensando assim. Ai, meu Deus do céu. Ele vai queimar. Não. Não queima. Não tô nem sentindo o vinagre. As propriedades desse suco, pra você poder aproveitá-las bem, você tem que bater ele e tomar na hora. Não guardar, vou pôr na geladeira pra beber depois. Não. De jeito nenhum. Tá? Bebeu mais um pouquinho. Tá muito bom. Pessoal, eu quero falar com vocês o seguinte. Não existe fórmula pronta. Se existisse, todos nós estaremos feitos. Ok? Existe o bolo pronto. Quem dosa a fatia é você. Esse daqui é um suco que detona a gordura. Isso aqui é uma bomba. Só que você tem que saber tomar. Tudo que você consumir, ingerir na sua vida, tem que ser dosado. Então, como que eu vou tomar esse suco, Lisandra? O que que você vai fazer? Você vai tomar sete dias. Certo? Toma sete dias. Ah, como eu vou tomar? Você toma de manhã. Ele, pela manhã. Se preferir em jejum. Tá? Eu gosto de tomar em jejum. Você toma pela manhã. Ah, Lisandra, eu desci, fiz uma caminhada. Saí ou fiz o treino que você passa em casa, que é muito bom. Que eu não preciso sair da minha casa. Depois do treino, à noite, você bate o suco e toma esse suquinho. Então, você vai tomar sete dias, uma semana seguida. Vai parar de tomar sete dias. Vai dar uma pausa. Toma uma semana, para uma semana. É um ciclo de três vezes que você vai fazer. Então, tomou uma semana, para uma semana. Começa a tomar de novo uma semana, para outra. Começa de novo, para outra. Aí, pessoal, você já perdeu muita caloria. Você já emagreceu bastante. É importante lembrar que o milagre não existe. Depende de você. Junto com um suco desse, você pode fazer o quê? Controlar a sua alimentação. Tá? Porque isso daqui, gente, vai te saciando. Vai te satisfazendo. Certo? E sempre lembrar de fazer, nem se for uma caminhadinha. Tá? Esses treinos que eu tenho passado em casa, são muito funcionais. Queima muito, são treinos livres. É muito importante vocês lembrarem disso. É muito importante vocês fazerem. Pessoal, tem uma moça chamada Daiane. Ela mora em Londres, na Inglaterra. Eu estou muito feliz com o carinho que eu tenho recebido dela. Hoje, eu vou mandar um beijo pra ela e pra todas as pessoas dos outros países que têm acompanhado Coisas de Filó. Eu quero pedir pra você que, se você gostou da minha dica hoje, que você compartilhe com os seus amigos. Coloque nas suas redes sociais. Se inscreva lá no canal, Coisas de Filó. Se dê um like, certo? Ó, eu vou ficar esperando o seu joinha. E eu quero dizer que eu fico muito feliz de estar podendo ajudar muita gente. Eu quero dizer que o importante na sua vida é o que você pensa. Desde que você não prejudique o próximo, tudo na sua vida tende a melhorar. Acredita em você. Trabalha a sua autoestima. Eu estarei sempre aqui pra te dar boas dicas. Eu estarei sempre com você. Ok? Até a próxima. Fique com Deus.